Vamos diretamente pra Paris, então, conversar com ela. Mais uma grande medalhista olímpica, no alto dos seus 21 anos, mas já tem a estatura de uma das gigantes do esporte paralímpico. Ela que foi medalhista de bronze logo na sua estreia no levantamento de peso. Vamos conversar, então, agora com a Lara. Temos aí o Lick. Ô, minha querida, como é que você tá? Muito bom dia pra você. Oiê, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Só queria corrigir, né? Não é medalhista olímpica, é medalhista paralímpica. Perdão, claro, bem lembrado aqui, só pra gente fazer, claro, medalhista paralímpica e na Paralimpíada, como a gente colocou aqui, a gente tá, enfim, muito orgulhoso do que você conseguiu conquistar. Pé quente, pelo visto, já na primeira tentativa, já na primeira experiência, já subindo num pódio. Conta pra gente aí, a grande mineira Lara Lima tá aqui com a gente. Como é que você entrou no halterofilismo, minha cara Lara? Me conta. Olha, eu entrei quando eu tinha 9 pra 10 anos de idade. Eu entrei por questões de saúde mesmo. Nunca pensei em ser atleta profissional, muito menos internacional. Mas quando eu comecei a treinar, o meu técnico falou pra minha mãe assim, olha, a gente não treina por treinar, a gente treina competidores. E aí minha mente só me olhou, olhei pra minha mãe e falei, tá bom. E aí a gente continuou o processo. Eu lembro que eu tinha 9 pra 10 anos. E aí ele falou assim, olha, tem vários outros esportes, embora eu tenha tentado os outros antes, né? E eu não gostei de nenhum. E se você não gostar, eu mesmo te tirei sono pra outro esporte, né? Mas me dá duas semanas e aí você me fala se você gostou ou não. As duas semanas, tá aí rendendo, eu tenho 11 anos. Espetacular. E pra você ter essa força interna aí, esse tônus todo, essa musculatura, qual é o item da sua dieta que é indispensável? Olha, eu acho que na minha dieta, a carne com certeza é um dos itens indispensáveis, né? Para os suplementos que a gente toma. Então, faz toda a diferença. A alimentação, né? O descanso também é muito importante para que tenhamos um ótimo resultado. Não só em competição, mas também em treinamento. Se você não tá bem no treinamento, obviamente, em competição você não vai estar também. Então, a gente pesa bastante por isso. Só pra deixar muito claro aqui e exaltando também a presença da nossa querida Lara Lima, que tá dando uma colher de chá pra gente aqui no nosso Morning Show. Ela que acaba de ser bronze no halterofilismo na Paralimpíada de Paris. Pra você também que tá sintonizado, claro, aqui no rádio. Fica bem ligado com quem a gente tá trocando esse papo. Quero ouvir o nosso Mano Ferreira aqui, que também quer te parabenizar, Lara. Vamos que vamos. Exatamente. Em primeiro lugar, parabéns pela medalha. Obrigado por trazer mais essa honra pro Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho das condições de treinamento. Como que é hoje a estrutura para os atletas paralímpicos e como que você faz a preparação. Tem suporte adequado ou a gente precisa melhorar ainda? Olha, eu que agradeço. É uma honra pra mim representar todos. E poder representar tão bem, né? Não só o meu país, mas também a minha cidade. Em relação ao local de treinamento, eu não tenho nada pra retomar. Eu treino no César Gravatas e em Uberlândia. E lá eles são bem acolhedores. Estão melhorando o espaço à infraestrutura local. A gente também tem o Comitê Paralímpico Brasileiro, que oferece toda a infraestrutura também. E lá, assim, tem tudo que a gente precisa e muito mais. Eu acredito que seja por isso que o Brasil está se desenvolvendo muito bem. É uma das maiores potências das Paralimpíadas. Porque a gente é bem acolhido em relação a tudo que tem a ver com tecnologia e esporte. Também pelo Comitê Paralímpico. Espetacular, minha querida Lara. Vamos ouvir aqui agora a nossa querida Ana Bia Rich, que é também de fazer uma pergunta. Vamos que vamos. Lara, bom dia. Muito obrigada. E, em primeiro lugar, parabéns. Parabéns pela sua medalha, pela honra que você traz para o nosso país. E eu queria te perguntar como é a sensação de participadas para a Olimpíadas. O que você sente? O que você está achando dessa experiência? Oiê, bom dia. Tudo bem? Muito obrigada. Então, essa é minha segunda Paralimpíada. Na primeira, eu participei em Tóquio com 18 anos. Era para ter participado com 17, só que por conta da pandemia aconteceu o que foi com 18. Para mim está sendo totalmente diferente, né? Eu venho de um jogo onde era tudo fechado, tudo restrito. A gente não tinha contato com o público, a gente não tinha contato com os outros atletas. E, acaba que isso influenciou bastante no meu resultado também lá. Então, acabou que fez com que eu me amadurecesse para que chegasse hoje e fosse medalha. Então, assim, está sendo tudo diferente aqui em Paris. Estou aproveitando cada segunda aqui nos jogos. A vila, a competição, as emoções, né? De poder estar junto com os outros atletas. E isso está fazendo muito bem. Está fazendo total diferença para nós aqui. Para o nosso desempenho. Porque a gente conversa com todo mundo. Com pessoas que ainda vão competir. Com pessoas que já competiram e foram medalhas. Ou que não foram. Mas cada um de nós temos uma experiência diferente, né? E vale a pena compartilhar entre um e o outro. Então, isso faz total diferença para que o nosso desempenho venha sido melhorar a cada competição. Minha querida Lara, vamos trazer agora o delegado Palombo também, que quer exaltar a tua performance também. Vamos que vamos. Olha, parabéns. Realmente é motivo de orgulho. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo uma medalhista. Nos dá muito orgulho. Uma história de superação. Eu queria te fazer duas perguntas. Quantas horas você treina por dia? E a outra é... Qual o máximo de peso que você já levantou no supino? Muito obrigada. Muito obrigada. Fico muito feliz. Muito grata. Eu treino seis horas por dia. Todos os dias. Assim, a gente tira sábado, que a gente treina só um turno, né? Que é o turno da manhã. E quarto também a gente treina só o turno da manhã. Em relação à segunda pergunta, né? Então, a gente vem se preparando bastante. E, assim, as Paralimpíadas mudou bastante o meu jeito de pensar, a nossa forma. E vem melhorando cada vez o nosso desempenho. Em relação à carga que eu estou fazendo, eu vou falar a carga que eu fiz agora na competição, que foi 109 quilos, que foi o meu recorde pessoal. Record das Américas. Caramba. Repita, repita pra gente, Lara Lima. Quanto? 79. É muito, hein? Fui na academia do PP e levantou 10 de cada lado. É coisa, hein, Lara? Que isso? A nossa barra é 20 quilos, a oficial, então... É muito peso. É muito peso. Mas, concluindo, então, você estava... Você estava mencionando aí exatamente a medida do peso, mas quando que foi esse recorde? Quando que você bateu esse recorde? Esse recorde eu bati aqui. Aqui mesmo? Aí mesmo? Perfeitamente. Bom... Sim, sim. 109, realmente, né? É pra poucos. PP, já acho que você vai... Não consegue acompanhar, não. Vamos ver o nosso PP. É o novo desafio do Morning Show. Lara Lima, primeiramente, parabéns aí. Muito orgulho ter você com essa medalha no Brasil. Eu queria, na verdade, não fazer pergunta, não. Eu queria te pedir um conselho, né? E queria te convidar a fazer parte do time do PP, né? Tá tendo um desafio aqui no Morning Show. É muito confuso. Eu contra o Mano Ferreira, vem quem perde mais peso, né? Então, eu queria pedir a sua ajuda, né? Pra ganhar desse nosso gordinho aqui do Morning Show. Ele tá pensando de ajuda mesmo, viu, Lara? Porque ele, por ele, tá difícil. Não, tô precisando da sua ajuda. Tô precisando da sua ajuda, né? Qualquer ajuda, não. Da sua ajuda. E queria que você me desse um conselho pra perder um peso maior do que o Mano e ganhar dele. E vou ganhar de qualquer forma no começo do mês que vem. E não é brincadeira, não, tá, Lara? Realmente é verdade. Eles estão aqui, palma a palma, peso a quilo a quilo, disputando pra ver quem é que perde mais centímetros na circunferência abdominal. O que você acha? O que ele tem que fazer? Meu Deus, que baita responsabilidade. Eu acho que o melhor a se fazer é melhorar a alimentação. O descanso também ajuda no processo de perco de peso, acreditem ou não. O sono é fundamental pra esse momento. Digo isso porque a minha competição, né, o autofilismo em si, é por categoria de peso. Então, o descanso é fundamental. Ajuda muito, muito, muito. Então, a alimentação, o descanso e os treinos também. Tem que intensificar os treinos. Então, é isso, gente. Boa sorte, entendeu? Quem ganhar, ganhou. Mas, peguem a dica. Aproveita. É por isso que eu vou ganhar, Lara. Porque o PP não resiste a uma cachaça e uma noite mal dormida. Então, o mundo descansa, come errado. Eu vou ganhar essa disputa. Na verdade, Lara, a vida de um esquerdista como eu é muito mais difícil, né? Porque a gente gosta de comer bem, de beber bem. Nós temos amigos, né? Já a direita tem uma vida chata, né? É que a gente tem que trabalhar. Tem uma vida chata. Eu acredito, eu também gosto muito de comer. Tá certo, minha querida. Essa foi Lara Lima aqui no nosso Morning Show. Parabéns, você que realmente tirou onda aí no paratletismo, no alterofilismo aí da Paralimpíada. Obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show e sucesso pra você. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Conte sempre comigo. A recíproca é verdadeira. Vamos que vamos seguir.